Enzo tem 11 anos e treina desde os 6 com o pai Elton Castro, que vive no mundo do jiu-jitsu há 25 anos. Após vencer uma competição em Manaus, Enzo foi classificado para um torneio realizado na cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Conversamos com Elton e Enzo sobre como foi essa experiência. Enzo, me fala um pouco como foi a sua experiência de estar indo para outro país, do outro lado do mundo, para ir ganhar essa medalha representando o nosso estádio e o nosso país. É muito legal, fico muito feliz de poder ir para Abu Dhabi, é muito bonito lá e ainda mais ir para lá e conseguir duas medalhas de ouro ainda é muito legal. Foi difícil para você as competições? Sim, foi muito difícil, tanto as competições como o preparamento, os treinos, eu treinava todo dia, de segunda a sexta e lá as lutas bem duras, bem difíceis. Você encontrou muitos adversários? Encontrei, sim. Você estava preparada, né? É, eu estava preparada. E claro que o treinador dele é o próprio pai, é o Elton Castro. Então, Elton, me fala um pouco dessa trajetória, porque ele começou bem cedo, né? É, seis anos de idade. Me conta um pouco como é que foi até Abu Dhabi. Então, vou tentar resumir um pouco, que seis anos é muito tempo, né? O Enzo começou a treinar aos seis anos, depois de me ver ganhar uma competição aqui no estado. E ele pediu, pai, é isso que eu quero fazer. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho de preparação para ele. E ele, na primeira luta, ele já venceu ali o primeiro campeonato que ele disputou na faixa branca, né? Venceu dois atletas e aí a gente percebeu que ele tinha mesmo o talento para o jiu-jitsu. E a gente foi trabalhando esse talento dele, motivando e ele gostando muito, né? E em 2014 a gente conseguiu levar uma equipe para Los Angeles, para o Pan-Americano Kids, onde ele foi o medalha de ouro, título inédito até hoje. Ninguém conseguiu ser aqui no estado ainda, né? Ele foi campeão em 2014 no Pan Kids. E continuamos o treinamento aí, nessa fase de 2017, até chegar agora em 2017. E a gente conseguiu, ele ganhou primeiro uma seletiva do Brasil National. Essa seletiva seleciona os principais atletas no mundo todo para disputar em Abu Dhabi o campeonato mundial. E aí ele, geralmente era em São Paulo, ficava um pouco distante. Esse ano foi no Amazonas e a gente pegou um ônibus e fomos lá, pai, eu quero ir. E a gente, pô, vamos lá. E aí ele ganhou lá, enfrentou um garoto que estava invicto também como ele. Eles se enfrentaram e ele conseguiu a vaga. E aí começou todo o trabalho de buscar de apoiadores e a família e feijoada e chegar em Abu Dhabi. Onde ele ganhou o primeiro, ele ganhou o World Festival Kids, que era a categoria dele, né? Está dentro do cronograma do campeonato mundial. E aí, cinco dias depois, tinha o Youth Championship, que seria o campeonato dos adolescentes. E aí tinha a categoria dele também, Enzo, bora inscrever, bora lutar lá. Aí ele falou, vamos, vamos inscrever. E aí a gente conseguiu um feito mais inédito ainda, que além de ganhar o festival, a gente ganhou o Youth Championship. E aí trouxemos não um ouro, mas sim dois ouros inéditos para Roraima. E a gente está super feliz aí, né? É isso aí, olha aí as medalhas no peito do Enzo, com muito orgulho. Duas medalhas e olha que medalhas lindas, né? Enzo, você estava falando um pouco da preparação. Quanto tempo você passa treinando, até para se preparar para esses dois campeonatos que você participou? Foi muito difícil? Como é que foi? Sempre quando tem um campeonato assim, de importância, ou campeonato mesmo, eu sempre, quando a gente vê que tem um campeonato, a gente vai lutar, a gente começa a treinar todo dia. Mais ou menos duas horas por dia, durante, eu acho que para esse foi uns dois meses, um mês assim. Tinha intenso, né? Bem intenso. E aí conseguiu, deu certo? É, deu certo, sim. Certo, você sabe que você ficou conhecida, a gente está vendo imagem de você aí no carro de bombeiros, todo feliz, dando aquela volta. Porque você se tornou com certeza uma figura ilustre aqui do nosso estado e que a gente vai também do Brasil. Quero que você mande um recado para o pessoal que está em casa, que te acompanhou, torceu por você, te parabeniza com certeza por trazer essa vitória para o nosso estado. Primeiramente, muito obrigado aos amigos, meus amigos, minha família e os patrocinadores por todo o apoio, que sem eles eu não poderia ter essa conquista gigante em Abu Dhabi. E obrigado mesmo, só isso. Ezo, com 11 anos, já coleciona muitos títulos. E ainda vem mais por aí. E agora vem mais por aí.